Olá meus amigos, vamos trazer hoje para vocês um vídeo, na verdade, eu vou trazer mais uma série de vídeos, uns 4, 5 vídeos ou mais, o tanto que eu ir lembrando de postar para vocês aí, o que vindo na minha mente, porque eu vou fazer esse com o seguinte título, mais ou menos as situações que acontecem no nosso dia a dia na eletrônica, a gente como técnica eletrônica, acontece muito, tem muitos acontecimentos que é bom a gente comentar aqui, vocês podem postar aí nos comentários o que vocês acham, e se vocês tem algum dia, eu sei se isso acontece com vocês também, com certeza acontece, não sei se a maioria do pessoal vai aqui trabalhar na área da eletrônica, com certeza passa por diversas situações, e a de hoje, ou eu estou gravando esse vídeo no domingo, foi até o que me veio na mente já para fazer esse vídeo, porque tem tudo a ver, o primeiro vídeo é justamente um problema que a gente tem, a gente que trabalha, que tem a eletrônica, que tem a eletrônica em casa, entendeu, que seja no quartinho do lado, ou na própria casa, ou que seja perto, entendeu, aí a gente tem um problema sério, por quê? Porque não vai existir feriado, não vai existir domingo, entendeu, não vai existir horário, os clientes vão vir, então aí a gente, além dos outros problemas que a gente já tem, nos dias mesmo normal de trabalho, ainda vai ter mais um problema ainda, porque os clientes, eles vão vir normalmente pegar aparelho, deixar aparelho, entendeu, e se fosse só isso, ainda ainda, o problema é que você nunca sabe, sempre você vai atender alguém que vai querer que você faça o conserto para ele na hora, ali, ele vai trazer lá que é logo que você faça o serviço, entendeu, isso no dia de domingo, isso depois que você fecha, é que você tem um horário meio-dia para descanso, para almoçar, entendeu, você tira ali uma horazinha, uma hora e meia, de tarde ali você já está, você fecha ali umas 5 horas, 5 e meia, ali você já quer se aquietar, né, apesar de, no meu caso, não sei o caso de alguém aí, eu trabalho assim, depois que eu fecho, eu tenho meu compromisso, né, com os clientes de entregar um determinado aparelho no dia seguinte, por exemplo, e eu tenho me atrasado, estou atrasado, então eu vou sem problema nenhum, né, tudo fechado, eu vou lá, trabalho até mais tranquilo, até melhor, um dia, que nem hoje mesmo, de domingo, estou aqui com um recepturzinho para consertar, ó, tá certo, estou aqui de boa, só que o que aconteceu, só hoje, é ver aí umas 4, 5 pessoas aí já chamando, é, buzinando e tal, entendeu, aí complica, porque nesse caso você vai ter duas, você vai ter a opção que você vai ter, ou você sai de casa, fecha mesmo de sair de casa, né, porque senão eles vão apertando os vizinhos, vai ser um caso sério, eles vão apertando os vizinhos, eles dizem que você está em casa, ele vai lá chamar, então o certo é você sair logo de casa, ou ficar trancado, é complicado, como é que a gente vai ficar trancado de casa com criança, como que vai ter silêncio, como que vai dar para ter um sossego, não tem como, não faz sentido, mas essas opções que eu tenho, ou fico trancado, ou eu saio de casa, ou então, atender, né, ou então atender, é, e aí é complicado, aí vai de cada um, vai de cada um, se você não se incomoda, né, se você não se incomoda, se você vai estar em casa, quer atender, é tudo bem, só que no meu caso, para mim, eu mesmo não gosto desse tipo de situação, eu vejo que eles deveriam, sei que nesses vídeos assim, eu sempre vou estar falando de certo, de certo modo, falando um pouco mal, né, assim, de forma, né, um pouco mal assim com os clientes, mas é o seguinte, é porque tem, tem tipo de cliente, tem situações que, que é sem lógica, entendeu, eles deveriam ter consciência, né, mas, como eu disse, eles não estão nem aí, eles querem ser atendidos e pronto, aí é assim, pessoal, é como eu sempre costumo dizer, né, é, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, um lado positivo e um lado negativo, aí justamente isso daí é um deles, né, tipo, você ter a sua eletrônica, né, você trabalhar em casa, ali do lado de casa, é muito bom, né, é muito bom a questão de que você não vai ter que pagar aluguel, né, não vai ter que pagar nada mais por isso, é, você, é, como eu posso dizer, você pode, não é nem a questão de, de, de parar na hora que quer, né, eu quero dizer, é a questão de, mas é até, até isso também, né, você pode fechar na hora que você quiser, você pode abrir na hora que você quiser, porque ali em casa mesmo, né, você pode, senão, não precisa se deslocar, né, precisa pegar transporte, não precisa nada disso, né, já em casa, né, aí tem muitos, tem muitos outros pontos positivos nisso, né, mas um dos lados negativos, não sei se pode até ter outros também, né, é essa parte aí, como eu falei, né, o gastamento dos clientes, e, e é complicado porque assim, por exemplo, eu mesmo, né, eu mesmo, não, 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 na minha, todo mundo não pensa igual, né, o problema é justamente esse, não tem a minha mentalidade, mas eu mesmo jamais ouvo, é, se eu sei que é um feriado, é um dia domingo, então tá fora do horário comercial, eu vou, eu é de sair daqui pra ir pra uma oficina, mandar reitar a minha moto, reitar meu carro e tal, qualquer coisa que seja minha, eu não vou, entendeu, o que que eu vou fazer? O certo seria o quê? É, a gente se comunicar com, 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 com o dono do estabelecimento, né, tem número de telefone, todo mundo hoje, é, é, tem contato, né, te liga pra pessoa, fala com a pessoa, vê qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, qual é o dia que ele pode, entendeu, é, outra situação também, você pode muito bem, é, tipo, se você tá ocupado, né, você não pode, é, porque você poderia também, é, tirar um dia, agendar um dia, um horário pra, pra resolver o seu problema, ou deixar pro, pro, pro dia seguinte, é, um focado, deixar pro outro dia, ou falar pra uma pessoa, com um amigo seu, com um parente, levar lá pra você, é, mas são coisas complicadas, né, se você não quer deixar, não quer que a outra pessoa leve, ele mesmo quer ir, e são situações que levam a acontecer essa outra situação, né, que, que é complicado, pra gente, né, mas aí, é, eu mesmo não tenho, não tenho, como eu disse, né, eu mesmo não faço esse tipo de coisa, mas existe aí, é, dois, três, quatro, dez pessoas que pensam totalmente diferente, não tá nem aí, né, ele vai e pronto, só pensa no lado dele, né, e pra isso aí, porque assim, eu sei muito bem que, é, eu falando um pouco bem também dos clientes, vendo um lado, porque a gente reconhece, né, que a gente depende dos clientes, isso é fato, né, a gente depende deles, pra, 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 pra gente continuar nosso serviço, pra gente crescer, e, a gente depende dos clientes, claro, né, é, aí, isso também vai depender da forma que a gente trata eles, do jeito que a gente atende eles, né, mas, nem sempre, é, todos também, né, agrada a gente também, né, então, se tem alguma situação, se tem algum ali que não tá agradando a gente, eu acho que é obrigado a pessoa, é, aceitar e fazer aquilo ali com um, porque se você fizer com um, você vai ter que fazer com outro também, tem que tratar todo mundo igual, né, a gente vai poder também, é, diferenciar o, o atendimento pra um, né, se, se é seu amigo, se é seu parente, ou se ele nunca foi lá, acredito que, na, na área ali, profissional, o atendimento tem que ser igual pra todos, independente de, se é amigo, se é familiar, o que que seja, né, se é a primeira vez que ele vem ou não, acredito que tem que ser tudo igual, né, o certo é isso, é, aí, como eu disse, se você não tem nenhum problema com isso, você atende, de boa, né, mas eu mesmo, é, não, não gosto desse tipo de situação, entendeu, aí eu prefiro, ou ficar trancado, ou então sair, ou alguma coisa, que é, de qualquer maneira, eles vão, eles vão criticar, é, aquelas velhas críticas lá, que a pessoa tá, tá beija, não quer atender, tá rico, não sei o que, tudo isso eles vão contar, eles vão se pagar no mundo aí, e, é, o, o certo mesmo, a gente tem que se incomodar, né, porque, a gente nunca vai agradar mesmo, por que jeito, então, eu vou ter que viver minha vida do jeito que eu vejo que, que tá bom pra mim, né, sem se preocupar, e, sim, eu acho que eu até fui um pouco do assunto, eu sempre vou falar um pouquinho mal, né, é, mas, tem um outro lado também, que dá pra você poder ver, tipo, ver o lado do cliente, né, pensar, ah, porque ele, que às vezes até alguns dizem, mas porque eu não tenho tempo, de vir durante a semana, ou de vir no horário que tá funcionando, né, se eles dizem, né, a justificativa deles é essa, é, mas, às vezes, também não é nem isso, mas mesmo que seja, né, não sei por que seja, mas aí, por mais que seja, não, e aí eu, né, aí eu, aí por isso, eu vou ter que ser obrigado a trabalhar de domingo a domingo, pra atender todo mundo, pra agradar todo mundo, né, acho que não é bem assim, né, é, nem todo mundo vai estar nessa situação, de trabalhar de domingo a domingo, é, eu já trabalho de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o dia todinho, aí eu tiro um domingo, entendeu, aí, se não tiver aberto, se não atender, aí o cara já é ruim, já tá ficando bem, já tá ficando rico, acho que isso aí não tem lógica, né, mas, infelizmente, é o que acontece aqui, e eu tenho certeza que acontece aqui com muitos de vocês também, né, vocês podem comentar aí, que vocês vão se identificar que realmente isso acontece, é desse jeito que eu tô falando mesmo, entendeu, então, é, como eu falei, né, esse negócio de, de ter a oficina, de ter a eletrônica, é emendado com a casa, ou junto ali, é um, é um problema a mais que a gente vai ter, entendeu, então, esse é mais um vídeo que eu faço, é, já, passei, acabei de passar por essa situação, então, isso veio até me, me dá ideia do vídeo, pra me passar pra vocês, até ter um conteúdo, um dos primeiros vídeos, né, o assunto vai ser esse daí, vai, é justamente esse, a questão aí do, do, de ter a eletrônica ali, é emendado com a casa, né, e, é isso aí pessoal, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, é, peço que vocês se inscrevam aí no canal, caso não seja inscrito, né, dê aquele joinha aí pra ajudar o canal, e, eu vou estar postando, é, mais vídeos, né, relacionado a, a esses tipos de assuntos, esses tipos de acontecimentos, né, que acontecem no nosso dia a dia, né, o primeiro deles, é, coisa aí, bem comum, acontecer, né, e, tenho certeza que acontece aí com, com vocês também, então, comentem aí, falando nos comentários, contem aí também a história de vocês aí, se vocês confirmam aí com o que eu tô falando, se realmente é desse jeito, né, é, como eu disse, cada um tem uma forma de trabalhar, se, se você, me achar que eu tô errado, aí, ou o cliente mesmo, achar que eu tô errado, é um direito dele, ele tem nenhum problema, mas, infelizmente, a gente só é um, vai ter como, agradar todo mundo, né, como que a gente vai agradar todo mundo, né, não tem como, então, é isso mesmo, é, atender ali os clientes que, que entendem a gente, que, que, que concordam com a gente, que os que entendem a gente, né, eles, eles são, primeiro, eles, eles nem veem, eles já sabem, já, entendeu, até porque eu, eu mesmo, até já postei vídeos desse tipo nas redes sociais, é, coloca anúncio ali na, 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 na parede, escrevo tudo direitinho, faço várias informações a respeito desse tipo de coisa, né, sobre horário, sobre dia de funcionamento, mas, mesmo assim, é, não serve, né, e, e é complicado, né. Então, é isso aí, pessoal, mas, por enquanto, é só, e até o próximo vídeo, em breve, estarei fazendo, é, vou aqui pensar em um outro assunto, também interessante, né, e vou estar fazendo um novo vídeo, vídeo 2, valeu, galera!